Aí é outra pergunta muito interessantíssima, muito interessantíssima, é o seguinte né, então vamos resumir aí um negócio, vou usar o corpo humano para facilitar a compreensão, veja você, veja você, escapamento, filtro de ar, valerian, módulos, o que mais? É isso aí, estou certinho, muito bem, então dorme, o que devo fazer em minha moto para andar mais? Então assim, a primeira coisa aqui nas pequenininhas, 250 e outras coisas mais, nessas motos menos é mais, quanto menos você fuça, mais desempenho você tem, mais durabilidade você tem, você consegue ter muito mais com menos. Então até hoje eu não coloquei um escapamento, não achei nenhum que desse um resultado que eu falasse assim, pô, peraí, essa aqui ó, realmente agora sim. E outra, o ronco de monocilindro é insuportável, velho, eu não gosto, né, tem gente que gosta, eu não gosto, eu acho uma máquina de pipoca, um negócio horrível, 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 horrível. Eu já vi se tem um corno que fica lá do meu lado, ele tem uma burgman com escapamentinho, que eu tenho vontade de matar ele cada vez que ele liga aquela moto lá. Mas por sorte deve ter mais pessoas que xingam a mãe dele, não só eu, então é uma senhora que deve ser bem lembrada e quista pelo público brasileiro. Agora, eu não vejo necessidade, se eu tivesse na pista, ou tal, não sei o que, talvez eu colocaria, mas que desse um desempenho a mais, né, se eu tivesse levando essa moto justamente pra competir e tal. Né, porque daí é interessante, porque existe a necessidade de um outro piloto vir outro piloto e tal, não sei o que, não tem um retorno, né, caraca. É, existe uma necessidade, né, um negócio assim, ah, tem um retorno ali. E esse poste aqui, quanto é que tá a gasolina? Porra, vou colocar aqui, três, nove. Original, ó, gasolina original. Irmão, eu vou completar. Existe o... Um paradigma é que o pessoal que faz filmar essas coisas assim põe só 20 conto, né. Mas eu vou quebrar esse paradigma hoje, vou completar o tanque. Tá bom. Opa, não, tá bom, senão acho que a gente vai... Senão... Ih, caralho, tá aí. Senão vai dar... Vai passar, começar a esfriar minha perna aí, começar a vazar. Tá parecendo que eu me migei. Tá, fica tranquilo. Olha isso aí. Que caralho. O chusto do meu tanque personalizado. Mais moeda. Beleza. Obrigado, irmão. Valeu, hein. Eu costumo sempre andar de fora ao alto aqui pela cidade. Por quê? Porque faz com que as pessoas me enxerguem. Eu não fico com buzininha que estressa. E me estressa. Não só estressa quem tá dentro do carro, como me estressa. Você vai falar assim, ah, mas o cara escuta. Escuta nada. Os carros hoje em dia estão vindo com tanta atrativa, irmão. Que o que ele menos presta atenção é no trânsito. O cara fecha o vidro lá, chama um YouTube for the street drop. Aí fica lá no WhatsApp vendo o videozinho de sexo que você manda. Né? O xaropinho quer fazer sucesso na internet. Então é isso aí. Aí o cara tá com tanta atrativa do mundo. Ou então tá... Mandando umas mensagens estranhas. Tá metendo aquela... Arma 2, step 3, o jantar. O cara tá fazendo tudo isso aí. E você? Vem de moto? Eu prefiro follow-up e eu prefiro brecar em cima ainda. Que aí o cara começa a... Nossa, começa a dar aquela briga com a direção, tá ligado? O cara acha que você vai dar lá na lateral. Essa é legal. Eu gosto assim. Eu gosto do pânico, irmão. Do dangerous. Então é isso. Então, como tem muita atividade, se o carro for blindado, então, aí que ele não escuta ninguém. Né? Então, com essa série de atrativos, buzinis, escape, sei lá. Mas sou eu, né? Não é você. Então... Mas, por exemplo, vou te dar um... Vou falar aqui uma coisa assim pra você. Pra você, tá? Pra você, pra você. Essa é pra você. É... Então, nós vamos dar um negócio é o seguinte. O filtro é o nariz. O escapamento é a boca. A vela é o pulmão. E... E aí, seu é o cérebro, beleza? O coração deixa pra depois. Então, por exemplo. Você... Está respirando com o nariz estupido. Beleza? Beleza? Você respira com o nariz estupido. E a boca também tá meio travada. E o pulmão tá com catarro. Tá bom? Assim, esse é o exemplo. Isso é uma moto original. Só que ela desempenha bem. Então, o cérebro tá programado pra esse tipo, esse modelo. Quando você põe um filtro esportivo, você jogou sorine no nariz. Gostou? As narinas abriam. Você não tem mais desvio de septo. Agora você respira... Aquele ar gostoso. Só que a boca, ela continua fechadinha. Então, não adianta nada entrar mais ar e sair igual. Não resolveu nada. Não resolve. Entra mais e sai igual. Né? É até pior. Então, é melhor você deixar o filtro originado. Tá bom? Agora, se você coloca só a vela... A vela é como se você tivesse tirado o catarro do seu pulmão. Como se tivesse tudo livre. Você tá respirando melhor. Né? No sentido de dizer, não tem pigarrinho, não tem tosse. A vela é melhor... A dirige é melhor que o original, porque a queima dela é maior. Ela trabalha um pouco mais gelado. Então, é melhor. A vela dirige é melhor. Beleza? Muito bem. Então, se você trocar só a vela e não trocar esse capfiltro, você já vai ter uma melhora. Porque você já tá com o pulmão bom. Tá certo? E o pulmão bom faz diferença. Você fica com mais fôlego. É. Vamos pensar assim, corpo humano. Se você não tem que ter nada de corpo humano, vamos voltar para a aula de ciências ou biologia. E vamos um pouco de anatomia. Tá bom assim? É melhor você pegar o livro aí, página 62. Se você põe só o escape, você abre sua boquinha só um pouquinho e fica soprando o ar, mas despira quando ele é estupido. Tá? É a mesma coisa de novo. Certo? Muito bem. E vamos dizer que a sonda seria uma leiturinha do cérebro. Por exemplo, tem que ser do meio para frente. Do meio para o mais próximo da saída. Que ela faz uma leitura melhor e avisa o cérebro. Fala, ó... A queima tá assim, joga assado. Ó... Entendeu? Então a saída de novo consegue fazer um mais ou menos ansesinho que fica bom. Então é assim. Você imagina que se você troca a vela, o escape e o filtro, você abre a narina. Você abre a boca e respira sem... E não tem catarro no pulmão. Você respira 100%. O conjunto tá funcionando 100%. Certo? Beleza. Muito bem. É isso que você faz quando você troca os três. Se você trocar só a vela, você consegue ter um desempenho. Escape e o filtro, só o escape, ou só o filtro, o desempenho é quase nulo. Mais barulho que fermento. Entendeu? É que o barulho impressiona. O barulho convida a acelerar. Então às vezes você vai acelerar mais pelo barulho. Mas você vai ver que final não muda tanto. Não dá diferença. Entendeu? Depois você pega uma moto original que anda mais. Agora se você faz e se troca o sistema completo, aí você tem diferença. Aí você tem resultado. E se for full, aí é melhor ainda. Aí o resultado é 100%. Entendeu? Aí estamos com uma respiração, um sistema respiratório boneco. E mesmo para esse original com o full, como a vazão do cano já principal, ele já é do mesmo diâmetro que está saindo no final, a leitura fica melhor. Então você consegue, a própria seu original consegue modulado de uma forma positiva. Consegue fazer um trabalho bom. Aí se você quiser mais performance ainda é legal o módulo que você vai fazer o trabalho nele. Vai trabalhar todas as áreas do giro da moto, do RPM da moto. Vai conseguir controlar a melhor mistura. Achar o ideal ali. Conseguir extrair o máximo possível todos os equipamentos. Então aí o módulo é legal. Você troca o cérebro com o cérebro que vai trabalhar só nesse esqueminha aí. É bom, então acho que esse exemplo ajuda, não ajuda? Ficou bom o sistema respiratório? Não, é um jeito prático de entender, sabe? Então não adianta nada você ter o nariz aberto e não estar assoprando para fora. Não adianta nada você só assoprar para fora se não entra mais ar. Agora resolve ter um pulmão bom. Pulmão bom resolve, não resolve? É a vela de irídio. Entendeu? Entre todos eles que você vai colocar, o melhor seria a vela de irídio. Agora, se você trocar os três é melhor ainda, entendeu? E lembrando que o escapamento full é melhor que a ponteira, porque o escapamento full, o diâmetro do cano é igual da saída do motor até o final. Então mesmo para a sonda e a ser original fica melhor para a leitura. E aí se você quiser mais ainda, você tem que trocar o cérebro que é o módulo, que aí você vai conseguir mapear a moto da melhor forma possível. Mediante essas situações, por isso que eu não faço a substituição de uma coisa só. Entendeu? Primeira coisa que eu tinha que fazer na Lander, era não morrer pela Fiorino. Mas depois disso, era o seguinte. Sabe esse escapamento aqui? Você sabe aquele cano que ela faz lá para baixo? O cano tinha que ser assim, ó. Quanto menos curva faz o escapamento, melhor. Menos caminho para o ar circular. Então já tem que ter um escape nessa pegada aí. Mas ainda assim o barulho me incomoda, meu. Então assim, é difícil achar um negócio que eu vou... Eu gosto da Landerzinha originalzinha assim. O que eu fiz nela? O óleo na bengala, o aerokip, essas coisinhas a mais, o guidãozinho mais resistente e tal. Que é justamente com uma segurança maior. Pela pegada, apenas o Sport Demo, transformar ela em X. Pegadas que me ajudam. Escapamento ajuda? Ajuda. Tem uma questão do barulho? Você vai ouvir, mas tem, tem. Mas puta, me incomoda. Então, aí sou eu. Então, aí é estilo, cada um com o seu. E todo mundo seja feliz. Mas é o que eu estou te falando. Com tanta atrativa que o carro oferece, pode ser você colocar uma escola de samba na moto e o cara estiver com o vidro fechado no celularzinho, e na paquete, no chat hotline, no Tinder, no não sei o que lá, e chamando daquela Aplix Racing. E o cara não vai preocupar com você, mano. Entendeu? Foda-se, de onde você saiu, Space Lee? O que você está fazendo? Tirando caquinha? Nossa, foda-se. Eu tiro caquinha também, mas desse jeito, irmão. Você é louco. Você é louco. Você curte tirar uma caquinha? É? Entendi. De manhã, saem umas monstras, né? Você dá aquela sola na pia. Au! Ai, que nojo, né? Poxa vida, não tem outra coisa que você está lá? Tem, lógico que tem, tem vários. É que foi tão alucinante, irmão. O cara estava tão emocionado ali fazendo o trabalho, que eu não me aguentei por dentro. Eu senti o prazer que ele sentiu naquela penetração com o dedo na narina. Aquilo lá, o que ele estava fazendo? Ele estava substituindo o filtro original pelo filtro esportivo, então ele estava abrindo mais a passagem de ar. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu vou entrar ali. Ei, eu preciso entrar, ó. Olha eu aqui, ó. Ei, jovem, muito legal. Obrigado. Nossa, mas deve ter algum cachorro morto aí na frente dele. Não, não tinha. Esses remédios aí que vocês... Tem uns remédios loucos. Você começa a ver uns negócios estranhos na sua frente. É melhor parar, viu, de usar. É mesmo. Então você fez toda essa curva para fazer isso aí. Muito bom. Se você se sente feliz com o que você fez, está ótimo. O importante é que... O importante é que... Aquela velha frase de 2015. Você também é um problema seu.